Esperança, sentimento que nos move, mais do que qualquer cobrança, é pedra de apoio que usamos para fazer mudança. Esperança não é só esperar, acreditar que essa situação vai mudar. É também a segurança que nos faz buscar, pois ter esperança e não praticar é o mesmo que ter fé e não orar, acreditar na vitória e não batalhar. Ter esperança e esperar causa ansiedade, mas ser esperançoso e operar provoca prosperidade, ou pelo menos algo diferente na realidade. E você? O que faz com sua esperança? Inicia ou espera mudança? Pensa em realizar um sonho de infância ou ver até onde do futuro com ela se alcança? Faz dela base para mudar ou só mais uma cobrança? Pois só ter esperança nas entranhas, te faz só mais uma ovelha no rebanho. E diante de você mesmo, o maior dos estranhos. Tchau, 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 tchau.